E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez partidas online, aqui no Mortal Kombat X, e o primeiro adversário aí é o Johnny Cage, ele tá ali, Johnny Cage é o nome da pessoa, tá? Ele tá, quer dizer, o nome dele não é Daniki, é só o API, enfim, vocês entendem, opa, lá vai o seu Takeda, já comecei com um ótimo combo aí, ó, 42%, ele tá com o Jason, mais um combo aí meu, bom combo, Takeda é um bom personagem, eu tô gostando dele, mas eu acho outros melhores, mesmo assim, tá aí, primeira vitória do vídeo, primeira vitória do Raul, né, segundo Raul agora, Ele tá com a variação Retalhador, eu tô com a variação Shirai Ryu, do Takeda, né, não consegui a condição do combo aí, ó, aí é golpe em cima e golpe embaixo, tem que defender em cima e defender embaixo, aquele golpe ali do Jason, né, agora ele começou com o golpe overhead, de novo overhead, acho que eu vou usar a barra agora, né, é, lembrando que eu tô narrando aí, o jogo que eu já participei, né, Porque eu acho melhor eu narrar, porque se eu ficar falando no meio do vídeo, é só no meio do centro de me concentrar, mas tá aí, não consegui converter aí, defender certo, que é embaixo, por cima, mais um combo, 32%, fui pra longe, tenho a Kunai pra jogar, se você quiser, ele tem essa, ele tem o lançar da Fara, joguei Blanche e já era, Blanche é o nome da velhinha, tá bom, essa velhinha, coitada, morre sempre, E aí eu usei o Faction Kill, vamo lá, é o Shuriken, opa, tá dando lag aí, justo no Faction Kill, mas beleza, cês entenderam que, vamos na cabeça, que é o Faction Kill aí da facção Mikuei, Que é a minha facção, que tá em último, que tá em último, véi, que merda, ai ai, Special Force tá na frente, pelo menos no dia 21, que é o dia que eu tô, não, 21 não, esse, esse, é, foi 21 que eu vi, que tava perdendo em outro, Mas enfim, nem a vida, tá aí agora, Aaron Black, que é o Johnny Cage, ainda, contra o meu Kundinho, Usei Barra aí, beleza, vamo ver se consegui terminar o combo, não consegui, acho que eu errei o botão, é, errei o botão com certeza, não era pra fazer aquela bicicleta ali não, com certeza, foi um erro meu, Agora sim, usei Barra de novo, ah, errei o botão de novo, pô, é pra baixo, pra trás e X, eu tô fazendo pra baixo, pra trás e cola, sem querer, A interação ele defendeu, diferente de essas, essas interações, do, é, mostra como o X dá pra ser defendida, opa, golpe overhead, já era, Kundinho venceu, vamo então para o segundo round aí, contra o Aaron Black, do Johnny Cage, Golpe em cima, golpe embaixo, consegui defender os dois, esse é um dos segredos, galera, pra você jogar bem um jogo de luta, é saber defender, Além de fazer combos, além de saber atacar, tarará, saber defender os golpes é essencial, E se não, você vai levar, combos como esse que eu tô levando agora, porque eu não defendi certo, 25%, Golpe overhead, ele conseguiu defender, Vou fazer um combo de canto aí, ótimo combo, 28%, ótimo, um atraso, pra não poder ter feito mais, Manter a pressão, usei Barra de novo, deixei ele no canto, e ele saiu do canto, Deu golpe embaixo, foi pra cima, errou ali, acho que tem, dá um desconto aí, porque também tem lag aí, na partida, Não sei se nessa, mas em algumas partidas teve, essa aí pode ter tido também, Golpe em cima, golpe embaixo, a areia, e... agarramos, já era. Já era, o segundo round foi pro Iron Black, puta merda. Esse estágio aí, do treinamento, ele vira qualquer estágio, qualquer interação, ele tem, De qualquer estágio disponível no jogo, né. Esse aí é daquela, aquele estágio do... da neve lá e tal. Aí, defendi certo. Esse golpe que é muito rápido, que eu tenho que defender. Aí, golpe overhead, fui pra cima, mais um combo, finalzinho deu errado. De novo, ele soltou a defesa na hora errada. O último golpe aí embaixo, ele defendi certo, o último golpe ali também depois foi em cima, Defendeu certo, tá defendendo bem, mas agora já era. Agarrão? É... toma na cara. Beleza, galera, então, mais um Faction Kill aí pra vocês. Dessa vez é o Smoke que vai matar o nosso amiguinho, o Iron Black. Adeus, garotos. Faction Kill. Agora, vamos para a terceira partida do agora do vídeo, contra o Johnny Cage do... Eu ainda não sei. Do Johnny Cage, é três partidas aí contra o Johnny Cage. E agora é o Johnny Cage e do Johnny Cage, agora, agora estou certo. Agora o mundo fez sentido, viu. Opa, mais um primeiro combo aí, muito bom, 33%. Manter ele no canto, vamos ver se vou manter... É, tirei ele do canto, parabéns pra mim. Bom, agora uma dica é essa. Quando você estiver com alguém no canto da tela, é bom você deixar ele no canto, certo? Porque o dano que você dá no canto é muito maior do que o dano que você dá no meio da tela. Na maioria das vezes. E tá aí, ganhei o primeiro round da partida. Bem tranquilamente. Vamos ver agora o que acontece, se ele consegue virar o jogo, né? Fiz errado, por ele ter aproveitado mais ali aquele combo. Ele deu o break. O break agora tira também da barra de energia. Tá meio estranho essa luta, acho que pode ter que na época, na gravação desse vídeo, tenha tido lag. Não sei, pode ser. Tá meio estranho. Aí, agora foi. Não tinha barra, então não foi um grande combo. Fui pra cima. Ele não tava tentando fazer grandes coisas. O tempo no canto, é só deixar no canto overhead. Quase, quase, quase. Agora o Johnny Cage tá tirando mais dano com alguns golpes. Ó, aqui fica o vermelho. Cadê? Aí, ó. Bolinha vermelha porque tira mais. Tá tentando aí uma pressão. Tá conseguindo. Se tivesse sido assim no começo do jogo, era melhor, mas aí já era. Já era, galera. Ganhei aí mais um. Mais uma partida aí. É, não consegui dar o Fatality. Não consegui. Puta merda. Ai, ai. Às vezes eu esqueço, véi, como é que é o Fatality. Faction King é fácil, que é só apertar o botão de defesa, o Fatality pra trás, pra gente pra frente, sei lá. Bem fácil. E agora, a última partida, o Gaúcho do Kung Lao contra o Kota Alcãn. O Kota Alcãn, dessa vez, é do Vitor Ribeiro. Ih, já comecei errando o combo aí. Ele também não aproveitou a oportunidade pra fazer combo. Aí, agora sim. Deixei no canto. Tirei do canto agora, eu acho. Mas foi um bom combo. 25%. Interação. Aí, interação. Mais um combo. Beleza de combo. Aí, 27%. Golpe overhead. Golpe embaixo. E já era. Oh, eu joguei até bem, hein. Oh, legal. Eu gosto dessa animação aí, quando ele ganha um round, véi. E tem que se tá na transportar, é foda. Aí, usei barra, beleza. Mais um combo, 20%. Ele deu o break no finalzinho no combo. Eu não teria dado. Eu teria dado um combo mais que tivesse no começo. Mas tudo bem. Errei ali o combo, ele se distanciou muito. Aí, peguei no canto agora. E fiz merda. É, beleza. Mas deve ter feito certo. Enquanto não se não o combo deu errado, mesmo assim. Consegui o finalzinho ali. Errei o finalzinho de novo. 23%. Já era. Peguei agora. É isso aí, galera. Vamos terminar a computar. E se você gostou do vídeo, comentário, inscreve-se, se inscreve aí. Se você gostou muito do vídeo também, dá aquele joinha. Mostra o favorito desse tipo de coisa. Compartilha com os amigos. Facebook, o canal tá na descrição. Facebook. Twitter. Segue lá. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vamos nessa. Valeu. Falou.